A área está citou-lo no dar área protegida, além de não fazer isso, sem risco de desastres naturais. Também o rosto vai ser da Uncira do Labelê-Ralo-Uma. Questão-me, Rato-Russi, presidente, autoridade de proteção civil, superintendente, polícia, Ismael da Costa Babu, jornalista, e a salão Hotel Timor, Quintanê. Rato-Russi, presidente, autoridade de proteção civil, a área protegida, além de não fazer isso, sem risco de desastres naturais. Agora, o rosto vai ser da Uncira do Labelê-Ralo-Uma, que é a área de desastres naturais. O nome do artigo 21 da lei de proteção civil é provido para o apoio e assistência da Sira, quando continua a fazer isso, a área de desastres naturais. O nome do artigo 21 da lei de proteção civil é provido para o apoio e assistência da Sira, e a recuperação do artigo 21 da lei de proteção civil é provido para o apoio e assistência da Sira. E depois, o nome do artigo 21 da lei de proteção civil é provido para o apoio e assistência da Sira. O nome do artigo 21 da lei de proteção civil é provido para o apoio e assistência da Sira. de rosto e terras propriedades para o apoio e assistência da Sira na Sira. Emerechiana Pinto, STL News.